Eirinho de novo, FC-25 está no ar. Quem comprou a versão Ultimate em pré-venda, se não me engano, já pode jogar desde ontem, desde o dia 20, quer dizer, desde dois dias atrás. O negócio é o seguinte, amigos, já fizemos nosso primeiro draft. Que tal agora fazer o nosso primeiro desafio do draft? Esquecendo o Neymar 99, amigos, o Neymar 99 ficou para trás. Já era, acabou, passado. Não sei se eu vou conseguir ele um dia. Mas vamos falar do nosso desafio hoje aqui no draft do FC-25. Vamos tentar pegar o máximo possível de brasileiros, tá? Só jogadores brasileiros. Então, aqui nos capitães, não tem nenhum brasileiro. Vocês estão vendo? Tem aqui o Foden, que é uma carta boa. E temos esse Sococho, 88. Ele joga de meio campo direito, meio campo ofensivo e atacante. Não tem a posição dele de meio campo só no ataque. Não sei se ele seria um bom atacante de fato. Eu vou pegar o Foden. Joguei contra o Foden, ele jogou muito bem. Deixo o Foden lá na ponta. E agora vou pegar o David. Ah, não vi se tinha brasileiro. E o desafio é dos brasileiros. Parabéns, Lucas. Mas eu acho que não tinha. Temos que focar nos brasileiros. Vamos ver se eu consigo um Icon também. Seria legal. Martinelli, toma. Então, Martinelli aqui, o nosso primeiro brazuca. Chegou com tudo. E, rapaziada, modo carreira vai começar, beleza? Tem gente perguntando. Vai começar que eu estou bolando de um jeito diferente, beleza? Aí eu acho que semana que vem já está no ar. Ó, o Rodri seria o melhor. Mas temos o Casemiro no Manchester. Mais um brasileiro, dois brazucas. Confesso para vocês que eu queria o Vini Júnior para a gente testar aqui já. E também, manos, o Hendrick. Porque o Hendrick é o cara do momento, né? Que todo mundo fala. Tem o meme do Bob. É aquela coisa toda. Então, seria da hora ter ele. Aqui não veio nenhum brasileiro. Vou pegar o melhor jogador. E vamos para o meio campo central. Meio campo central. Sem brasileiro. Que beleza, Bentancur. Ok. Temos só dois brazucas. É pouco. Nós queremos mais. Queremos muito mais. É. Vamos ficar querendo. Porque não veio ninguém aqui. Temos o nosso bom e velho Maguire. Não. Desculpa, Maguire. Agora, Éder Militão para a gente. Gabriel Magalhães. No. O Screenyar veio com uma cartinha. Ouro comum. Nem ouro raro veio. O que é isso? Coitado. Mano, Screenyar. Tinha umas cartas absurdas na Inter. O que aconteceu com ele no PSG, velho? Vou pegar essa jogadora aqui. Já na lateral direita. Cara, sem Icon, hein? Inclusive, o primeiro draft que eu montei não veio Icon também. Acho que Icon, né? Como está no começo do FC 25, está difícil de tirar. Mas eu lembro que no FC 24 eu tinha conseguido um Icon já de cara, assim. Ó. Sem brazuca. Vamos aqui com o nosso Henry. Mano, só dois brasileiros é de chorar. É de chorar. Musleirinha, hein? Musleirinha tinha cartinha boa no FC 24. Banco de reservas. Cadê o Ederson? Cadê o Alisson? Eles sempre apareciam. Eles não estão aqui para nos dar uma força. Seguimos sem brasileiro, mas temos o Theo Hernandes. Baita cartinha. Está lateral esquerdo e meio campo esquerdo. Vai nos ajudar bastante no lugar do Henry. Nossa, o entrosamento chorou, tá? E agora? O Curela. Temos o Acunha, mas lateral esquerdo... Só veio lateral esquerdo. Parece até sacanagem. Pô, dá para... Mas tem o Martinelli. Eu vou falar, dá para pegar essa aqui que é ponta esquerda também. Ah, Fox faz lateral direito. Então, assim, numa dessa, né? É melhor que esse jogador aqui, ó. Por incrível que pareça. A gente só quer Brasil. É Brasil Galeno. Esse é Bron... Droga. Vai disputar posição com o Martinelli? Poxa, vou ter que sacrificar o Foden, rapaziada. Então, o Martinelli vai para a ponta direita e o Foden vai para o banco, cara. Mas aí, o que eu vou fazer? Vou botar o Foden de meio campo depois, mesmo fora da posição dele. Zacária. Opa, o Coxa de novo. É. É para o Coxa entrar no time. Segunda vez que ele aparece. Vai lá na frente. Beleza. O Coxinha já entrou lá e entrou bonitinho. Isco. Trincão. A Kelly é braba, tá? Mas, ó. Vai disputar posição com o Martinelli? Não vai rolar. O Trincão, não vamos utilizar. Cara, eu vou pegar essa jogadora aqui, ó. Que ela faz no meio campo central. E aí, ela entra no lugar do Betancur. Apesar... Mano, o trozamento tá chorando, sangrando, velho. Sangrando. Ginolá! Já, assim de cara. Que coisa linda. Coisa linda. E a Bidi Pelé também. Mano, os dois são brabos, tá? Os dois são brabos. Não veio brasileiro. Vamos de Ginolá aqui. Ô, louco. Tá saindo um negocinho lindo. Tá saindo um negocinho lindo. Kelly, Tadit. Ô, Maggi, ele também é braba. As pontas já estão ocupadas por brasileiros. Essa é a verdade. O próprio Ginolá, eu vou ter que ver o que eu vou fazer ali. Cara, tô meio que sem saída, hein? Tô meio que sem saída. Essa é a verdade. Vou pegar essa jogadora mesmo. Opa, opa, opa. Saca. Mais um ponta, né? Vou pegar o Bono, que tem ali, ó. Ele tem playstyle plus de goleiro, tá? É novidade nesse F-75. Então, traz ele ali. Deixa ele ali no gol. Tranquilinho. Quê? O homem apareceu e olha a fotinho dele. Caramba, o Messi sonolento, velho. O Messi sonolento. Traz o homem pra cá. O desafio dos brasileiros apareceu o Messi. Ótimo. Ótimo. Não conseguimos o Vini Jr. Não conseguimos muita coisa de brasileiro. Mas tem o Messi. A gente vai... Cara, vamos ter que fazer... Mano, olha o doco aqui também. É baita cartinha, tá? Emerson, não... Ah, Matheus Cunha. Matheus Cunha. Ok. Cara, pior que foi um draft da hora. Se eu não estivesse fazendo o desafio, ia ser um baita time, tá? Eu deixei o time assim, tá? Nesse exato momento. A gente tem os brasileiros. Todos eles estão no time titular. Ó, vocês estão vendo aqui. Porém, o nosso batalhão, nossa força real está aqui no banco. Com o Messi, Dinolau, Kosh e Foden. Vocês estão ligados? Joguei muito pouco ainda, tá? Eu fiz os vídeos aí de demonstração do UFC 25 pra vocês. Nos últimos vídeos foram mais apresentando o jogo. E eu acabei que eu não joguei muito ainda. Essa é a verdade. E eu quero começar a jogar mais pra pegar a manha da gameplay. Apesar de ser praticamente igual ao UFC 24, tem uma coisinha, um detalhe ou outro ali que te pega, tá ligado? Você tem que jogar pra pegar a manha aqui do UFC 25. Essa é a verdade. Os destaques. Quatro brazucas. Foram poucos. Mas, mano, temos Dinolau, temos Messi. Temos timão, vai. E esses caras vão jogar. Vamos lá. Ah, acabou que eu não vi o time dele, cara. Tem um belo igual aí já de cara que eu tô vendo. Mano. Mas, peraí, por que tá bugou? Acho que o jogador dele ali, ó. Oh, já tá com bug. Eee, Donnie, ei. Nos presenteando com bug já assim, hein? Tá ali, ó. Agora sumiu, sumiu. Ó, Galeno. Uh. Vamos ver. O cara já pediu pausa. Ele vai... Mas chega... Isso. Galeno. Ai, caramba. Mano. Boa. Já deu pra ver que o... Iaiai. Já deu pra ver que o Theo é brabo, tá? Boa. Mateus Cunha. Boa. Não deu. Vídeo do lado. Pô, louco. A bola bateu no meu jogador, foi direitinho pro dele, né? Essas coisas me irritam. Cara, eu tô com uma dificuldade de conseguir avançando no campo, por incrível que pareça. Foi igualzinho outro draft. Eu fico passando aqui no outro no UFC 24, eu era muito difícil de ficar passando de um lado pro outro. Aqui eu não tô... Tô ainda pegando a velocidade do jogo. Tá me atrapalhando. Apesar eu já tava gostando da velocidade do jogo. Só questão de costume mesmo. Boa, Rorde. Tem espaço, hein? Ô, louco. Que chutaço. Ai, deixa sair. Caramba. Vai galando. Tá com a coxa também. Perdidaço, né? Que isso. O Hernandes tá bravo demais. Essa cartinha dele é muito boa. É muito boa mesmo. Ó. Caramba, tomar um gol de besteira. Não consegui girar com o jogador, mano. Aí a Smith foi lá e fez. Que besteira, hein? Tá impedido não, hein? Nossa, lentidão do Matheus Cunha, mano. Será que o escanteio a gente consegue se dar bem? Vamos lá. Ô, louco. Foi boa. O cara foi bem. Manteve a calma ali pra sair jogando. Esse Matheus Cunha tá jogando muito mal, mano. Tá muito mal. Olha a minha zaga aberta. Boa. Fechou dois. Tel. Opa. Ô, louco. Boa, Tel. Eu fiz aquela falta, tá ligado? Falta profissional que se chama, não lembro. Ele vai no corpo pra fazer a falta mesmo. E foi boa, tá? Cara, eu fiz sem querer, mas deu certo. Eu tava tentando fazer esses dias na live. Nossa, foi nas costas ali. Maravilha. Assim que a gente quer. Casemiro bem no corpo. Ah, na hora do passe. Matheus Cunha. Ah, Matheus Cunha tá jogando muito mal. Ele vai sair. Boa. Nossa. Cara, dois presentes. Meu Deus do céu, mano. Parece que eu nunca joguei UFC na minha vida. De fato, UFC 25 eu joguei pouco, mas parece que eu nunca joguei o FIFA no geral. Vai, 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 Tel. Boa. Matheus Cunha. Opa, pênalti. Conseguimos um pênalti. Caramba, que sorte. Não, Matheus Cunha tá jogando muito mal. É, deixa eu ver. Pior que todo mundo bate mal, né? Todo mundo é ruim ainda. Tel. Cara, ele é o melhor batedor de pênalti. Bizarro. Vamos lá. Boa. Fizemos um golzinho de honra. Fizemos um golzinho de honra. Vai, Matheus Cunha. Tira essa zica que tá jogando nada. Tá jogando nada. Galena. Quase, quase que a gente consegue ali fazer um furdunço. Valeu. E aí o perigo, né? Tel vai ter que salvar a gente. Não, vai pegar. Vai, Tel. Com a velocidade de Tel. Chegou. Caraca, mano. Tel é muito monstro. Mas muito, muito, muito. Pô, Galena. Valeu, 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 Galena. Eu ia falar mal dele, mas foi bem. Ó a bola. Esse driblezinho que eu fazia direto no FC 25, no FC 24, não tá bom no FC 25. Bom, chegou a hora de botar a artilharia pesada aqui, né? Porque a gente tá passando sufoco. A gente vai de Messi. Vou botar o Messi no lugar aqui, ó. De meio campo ofensivo. Vai entrar o Ocoxa de atacante. Vai entrar o Ginola. E vai entrar o Foden. Vamos ver se o time dá uma melhorada. Boa. Mano, de novo. De novo. Ainda bem que ele errou. Foi escanteio. Mais uma vez. Três gols. Quatro. Entreguei dois. Quase entreguei mais um agora, né? Seria o terceiro gol dado de presente. Ah, sobrou pra ele. Oden. Nossa. Escapou bem. Ah, na hora do passe. Casemiro saiu da bola, velho. Vocês viram? Casemiro saiu da bola de propósito ali. Aí me quebra, né? Fechou dois aqui. Foi bem. Ficou a bola do Messi pro Foden. Ah, toque fraco. Hum. Três a um. Ah. Três a um. Já era. Difícil. Difícil. Tem que jogar muito pra pegar essa manha aqui que tá complicado. Nossa senhora. Meu Deus. Quatro a um. Quatro a um. A Smith tá acabando comigo. Caraca, mais um. Perdeu. Cara, sabe o que é engraçado? O time... Eu vou chorar. Medido. Nota que o time dele só tá com a Smith na frente praticamente. Nos pontas, que são meio-campos ali de lado, não aparecem muito nem o meio-campo, cara. E mesmo assim, eu tô tomando cinco. Ele não faz tanta pressão lá em cima, mas eu consigo, velho. Ó. Agora ele tá puxando com o Beller. Mas se liga. Só a Smith e o Beller praticamente conseguir roubar. Boa, Foden. Ficou coxa. Tá fora. Vai. Ficou coxa. Chegou. Tá impedido, acho. Ah, não. Tá sim. Acabou o jogo. Difícil. Tá muito difícil pra mim ainda, mano. Tá complicada a situação. Fizemos o desafio, mas tomamos um sacode daqueles, né? Três gols que eu entreguei ali. O resto não consegui chegar. Gol de cabeça. Gol de tudo quanto é jeito. E eu não consigo chegar no ataque. Não consigo defender. Não consigo fazer nada. Olha isso, mano. Poste de bola. Nossa, foi até maior. 63%. Mas, enfim. O cara foi muito mais objetivo, né? Não tô conseguindo ter isso no UFC 25. Ser objetivo. Chegar lá na frente. Tocar. Entrar na área. Não consigo muito invadir a área. Outra coisa que eu notei é que eu tô perdendo muita bola no meio campo ali com os jogadores de volante, né? Que eles não tão girando. O giro do jogador de volante tá mais lento que no UFC passado. Então ali eu tô perdendo muita bola. O cara domina de costas, vai girar, gera. Perdeu. Já aparece dois ali roubando a bola. Então são coisas que eu tenho que me acostumar. Não tem jeito. Era um desafio legal com um time legal, mas fomos aniquilados. Tamo junto. E até mais.